Bom, beleza, meus cegados, seja bem-vindo a mais um vídeo com o meu Mac, com o Kodavão aqui, galera, e hoje voltou, ela voltou a arma mítica dos sonhos de muita gente, a M13. Tá aqui na roleta, novamente, do Minion, olha aí, olha aí, tá aí, toda Burukutu, todo negócio que aí vai aumentando, né, as baixas e tudo mais. Eu já fiz ela aqui no canal, quando ela saiu pela primeira vez, por isso que tem tudo obtido aqui, e não vem nenhum item extras, assim, porque geralmente vem a skin e o personagem iguais, né, e o restante, às vezes, dá uma variada, mas nem isso aconteceu, então tá tudo aqui exatamente igual. E aí, sempre quando vem até uma roleta Redux, né, ou seja, aquela que volta, muita gente pergunta, você não vai fazer vídeo, você não vai fazer vídeo? Porque acaba se inscrevendo no canal recentemente, e aí não sabe o que eu já fiz no passado, né, e acaba que também não dá uma procurada aí no YouTube. E aí eu decidi sempre fazer, quando você faz uma roleta Redux legal, assim, eu vou fazer um vídeo, até pra gente falar, será que vale a pena? Claro que o valer a pena que eu falo é, a arma tá forte, a arma é legal, a skin é da hora, entendeu, pra quem gosta e tudo mais. Sim, claro que, pelo valor, ainda mais, assim, o salário mínimo, a gente olha como tá a situação no Brasil, como as coisas estão caras demais no Brasil, quanto nossa moeda está desvalorizada, então, particularmente, não acho que vale a pena você comprar todas as lendárias, e olha lá, nunca recomendo você tirar aí da tua casa, da sua família, pra colocar num qualquer outro jogo, né. Agora, se tá sobrando uma graninha, primeiro, faz uma doação, né, às vezes ajuda ali alguma ONG, alguma organização que possa estar precisando. E aí, se sobrar ainda mais uma graninha, aí você vai lá, né, graças a Deus, se sobrar, aí você vai lá e aplica no joguinho, tá bom? Eu faço aqui também porque é meu trabalho, né, divulgar, mostrar pra vocês, né, as novidades do jogo, mas eu sempre faço ações sociais, todo mês, na verdade, pra ter noção, eu tenho uma ajuda fixa mensal com débito automático, que eu faço pra uma creche de crianças, LBV, e tem algumas outras aí que, é tipo, é fixo, todo mês cai lá pra eles, tá? Então, se a M3, ela vale muito a pena, é uma arma interessante... Ô, eu ia falar da classe aqui, esqueci. É uma arma interessantíssima, desde quando ela entrou no jogo, ela nunca caiu ali de um cenário competitivo, ela é bem interessante, e essa classe aqui é uma classe mais atual que eu tô trazendo pra vocês, que ela é muito boa, longo, médio, curto, alcance e bem versátil, sabe? E se você gosta do supressor monolítico, não tem problema, você mesmo pode jogar aí no seu jogo, tá certo? Esse aqui é só uma base do que tá funcionando pra mim, e como eu já falei pra vocês, eu tenho gostado bastante de usar supressor tático em vez de supressor monolítico em várias armas, tá? Principalmente ali porque ele não atrapalha tanto o tempo de mira, que é uma coisa que eu gosto bastante. Principalmente um ruchador como eu, né? Eu gosto pra cima, igual maluco. Mas é isso. Ela vale a pena? Se você tiver um dinheirinho extra, acho que vale. Ela vale muito a pena. Ela tá muito forte no jogo ainda. Vou fazer a play com ela, e obviamente, agora, né, que eu tenho um douradinho... Pô, vou colocar ela dourada aqui, né, filho? Olha lá, douradinha na mão. Pô, partiu. Ah, e a Mítica, ela tem aqui, ó, a inspeção de arma específica, né? Só dela lá. E aí a M3, ela vira uma faca e ele taca como a kunai. Bó da hora. Ó, caiu o farange, então, né? Vamos nessa, não tem outra vida. Olha, tem uns botzinhos na minha equipe, hein? Tem uns botzinhos na minha equipe. Olha lá. Ferrou. Eu, hein? Vamos lá, vamos compartilhar. Todo mundo de M13. É promoção. É promoção. Ai, quase morri. Caramba, espera aí. Tem que recuperar a vida logo, vai, vai, vai. Espera a vida, recupera a vida. Que demora. Ai, vou tomar. Os caras tão subindo ali, tão subindo ali. Vai, Tio, pega aí, pega aí. Não! Ignora, hein? Tô acostumado com a termita, a termita tem muito mais alcance vertical. Nossa, vai, põe aí agora, hein? Boa, vai. O quê? O quê? Tá bem, mais. Bora, bora, bora. Ó lá, carrinho. Boa. Eu vou ruxar, vou ruxar, falei. Sou ruxador. Ai, morri. Mas eu sou ruxador. É o tom do rachador. Nossa, monta. Pinou tudo, hein? Pinei tudo. Eu só... Eu vi passos ali, mas não esperava nunca que ia ser dois. Ô, meu amigo. Maldade, velho. Pegou minha M3 ali. Gosto disso não, viu? Tá, vamos. Nossa. Boa. Fala-se, agora a gente não foi absurdo. Ai, tô estragando meu bichão. Nossa. 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 Bom, já que é pra gastar, vou entrar no ponto. Ai, meu Deus. Nossa, nunca tive um... Golias tão... Por tempo tão curto. Pega a Nate. Boa. Boa, 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 vamos. Vamos cuidar aqui das laterais. Não deixar os caras entrar lá, velho. Entrar. Boa. É esse, moço. Dá a cara na janela, tá ligado? Antando igual um bote. Isso aí, garoto. Nossa, da onde? Tava procurando meliante. Calma aí. Ó lá, vou fazer o enter. Tá. Fizeram o enter bonito. Boa. Da porta ali. Eu queria tampar ali o... Da jungle, né? Ali o da jungle era bom tampar. Com o molotovzinho. Ô, snipão. Que isso, cara? Faz senão, Sr. Souza. Doeu. Tem uma dor de cabeça. Escutei um passo lá do direito. Escutei um pouquinho lá do esquerdo. Tive um delay. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ganhamos. Top. Meu, a M13 voa, moleque. Ela voa. Ela dá umas rajadona, né? Blalalalalala. Blalalalalala. Da hora. Ó, essa parte aí, vou te falar, hein? Foi pra proteger ali o Golias. Tá, aqui é o molotov escondido atrás. Quis nem saber. Ó, no final das contas aqui, como é que ficou, ó. Caraca, eu consegui fazer bons pontos. Meu segundo colocado aqui da equipe fez 1.800 pontos só. Por que tão pouco? Caraca, a gente fez 27 barra 9, 3 de KD, 20 de precisão, 14 por tiro na cabeça. Meu, não é por nada não, mas essa galera aí, os Jota Miller, a gente conseguiu fazer bastante slayers, né? Matar bastante inimigos das rotas, pros caras pegarem a pontuação, ó. Sorte minha que minha equipe pegou pontuação. Agora o time adversário ali parece que tava mais preocupado em matar. Você vê que a pontuação, ou eles não conseguiram entrar, né? Então é isso aí, galera. Fala pra mim no comentário aí se você já tinha a M13 desde quando ela veio pela primeira vez ou se você vai acabar pegando ela. Ou se você fez alguma roladinha, coloca pra mim no comentário o que é que vem nas suas roladas da roleta, tá bom? Mais vídeos aparecendo lá do esquerdo. Isso aí é mais. Pra ficar bom. Se você é até daqui a pouco mais vídeos do canal. Fica, galera.